Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Palpites do Nilcinho, que sou eu. Galera, antes de mais nada, quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar nosso vídeo, ativar o sininho, dessa força marota aí pro nosso canal crescer. Posso esperar você? Posso? Você vai me dar essa força? Perfeito. Outra coisa, você quer participar do nosso grupo lá do Facebook? Sim, nosso grupo lá do Facebook. Pesquisa lá, Palpites do Nilcinho, é como eu tô lá no Facebook. Bora pro Facebook? Mas antes de lá, você tem que se inscrever, se inscrever e ativar o sininho aqui nesse canal. Não esqueça, se inscreva e ativa o sininho. Posso contar com você? Perfeito. Outra coisa, você tem aplicativo pra fazer aquele joguinho do bicho maroto diretamente na tua casa? Sim, fazer o joguinho diretamente na tua casa. Como funciona? Você entra em contato com o Amazon Loterias por esse zap aqui e fala Amazon, o Nilcinho te indicou. O Amazon vai mandar o aplicativo e você vai fazer o joguinho diretamente na tua casa. Você será o seu cambista. Nada de pagar a comissão pros outros. A comissão é sua. Beleza? Entre em contato com o Amazon e fala com o Nilcinho te indicou. Tudo que você jogar com ele, 20% é sua comissão. Outra coisa, quer participar do nosso grupo do zap? Tá aqui meu número. Perfeito? Bora lá, gente? Bora lá? Pessoal, eu vou assim. Eu vou de dezena 09 Centena 822 Milhar centena 0643 Gente, faz um duquinho de dezena aqui E joga Faz um duquinho de dezena aqui e joga essa milhar invertida Beleza? Anotou aí? Perfeito. Boa sorte a todos. Até mais!